Cotações Bem-vindo ao Paracato Rural. Vamos conferir as cotações agropecuárias com fechamento em 8 de setembro de 2022, começando pelo dólar que ficou em R$ 5,2141. Soja saca de 60 quilos no Porto Paranaguá, R$ 186,48, queda de 1,09% no dia, 2,35% negativo no mês. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 212,12, queda de 0,86% no dia, 4,41% negativo no mês. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 83,25, queda de 0,35% no dia. Tonelada do trigo no Paraná, R$ 1.778,45, uma queda muito forte de 3,8% no dia. Arroz em casca, 50 quilos no Rio Grande do Sul, R$ 75,81, com alta de 0,05% no dia. Negócios reportados do feijão. Minas Gerais, Carioca, 8,960 quilos, de R$ 290,305. No Goiás, Carioca, 8,5, 9, 283 a 293. Em São Paulo, Carioca, 9,9,5, 315 a 325. Já o feijão preto no Paraná, T3, T2, de R$ 185 a R$ 195. Açúcar saca de 50 quilos em São Paulo, R$ 124,94, no acumulado do mês, 0,1% negativo. Café arábica, tipo 6, São Paulo, 60 quilos, R$ 1.285,14, queda forte, 3,77% no dia. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo varia de R$ 9 a R$ 11. Suíno vivo, o quilo em Minas, R$ 6,96. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 8,10. No mês, 2,4% positivo. Ovos granja, branco extra, 30 dúzias, no Seasa Uberlândia, Minas Gerais, R$ 209. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.509,07. A alta no dia foi de 0,34%, mas no mês negativo em 1,85%. Boi gordo, arroba, em São Paulo, R$ 307,00, alta de 1% no dia. Vaca gorda, arroba, Urucuia, Minas, R$ 256,00. E o valor de referência do leite padrão, que foi entregue em agosto, é pago agora neste mês de setembro, de acordo com o Consileite Minas, R$ 2,654. Não saia daí depois do intervalo, Joãozinho Grafista faz a sua análise gráfica do mercado das commodities agrícolas, do que aconteceu no fechamento do dia 8 de setembro. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você que é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu pessoal? Comodities Agrícolas com Joãozinho Grafista Pois é, e o agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, o Joãozinho Grafista, comenta sobre a queda no café, no milho, no trigo e no petróleo, nesta quinta-feira, 8 de setembro. E cestou nas commodities. Vamos comentar aí como foi esta quinta-feira, um pouco movimentada também nas commodities agrícolas, café fechou com mais um dia de queda, na quinta-feira caiu 100 pontos, fechando a 222,20, queda no petróleo, leve queda no milho, queda no trigo, de mais de 1,5%, soja ficou inalterado, fechando a 13,8,6, milho 6,6,8. Então, vamos comentar aí como foi esta quinta-feira nas commodities. Então, vamos começar primeiro pelas soft commodities. O que é soft commodities? É o açúcar, café, suco de laranja, cacau. Então, no caso do açúcar, ontem, o contrato de outubro caiu 0,70%, fechando a 17,93 centavos por libra-peso. Apesar do ambiente macroeconômico negativo, à medida que outro aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos se aproxima, os negociantes notaram a força do açúcar branco e o aumento do prêmio para os futuros de açúcar de outubro versus março, indicando o aperto dos suprimentos próximos. O açúcar branco de outubro, que expira em 15 de setembro, fechou em alta de 1,6%, a 580 dólares a tonelada, tendo atingido uma alta de quase dois meses na segunda-feira. Espera-se que a União Europeia tenha um déficit de 785 mil toneladas de açúcar branco na nova temporada que começa em outubro, pois as usinas iniciaram o processo de beterraba antes do normal. E o café queda, como comentei, de 105 pontos a 222,20 por libra-peso. Mais chuvas estão previstas nas áreas de café do sul de Minas, embora as condições sejam secas em geral, com laninha em andamento, que geralmente causa um clima mais seco do que o normal. O café, então, tem suporte agora nos 220, eu acredito que se perder vai levar o mercado para 215, 210, na minha opinião. 210 é o próximo suporte. Já o Culinon foi o inverso lá na Bolsa de Londres, fechou com 1,7% de alta. O Planalto Central do Vietnã, o cinturão cafeiro do país asiático, deve enfrentar forte chuva, mas as condições climáticas não devem atrasar a colheita do robusta. Bom, vamos para a soja, milho Chicago e milho na B3. Como é que foram os grãos ontem? Vamos começar aí com a soja lá em Chicago na semana. Lógico que você tem essa cesta ainda, mas a soja vem caindo mais de 2% ao longo da semana. Ontem, a soja fechou com leve alta de 0,18% a 1.386 por bushel. Todavia, o vencimento de novembro acumula uma perda semanal de mais de 2%. Contratos do grão foram sustentados pela alta de 2% do óleo, que refletiu o significativo avanço do petróleo na Bolsa de Nova Iorque. No entanto, os ganhos foram limitados diante do recuo de 1% do farelo, que repercutiu a informação de que a Argentina, maior exportador global do derivativo, vendeu 3 milhões de toneladas de soja entre segunda e quarta-feira, aproximadamente cinco vezes mais do que o total vendido na semana anterior, após a aplicação da taxa de câmbio especial. Eles chamaram de dólar soja. E também limitou os ganhos. A situação do Covid na China, a cidade de Chengdu, no noroeste do país asiático, decretou lockdown por tempo indeterminado. Já outros distritos têm reforçado a testagem em massa, à medida que aproxima dois feriados importantes. Feriado de meio de outono e o dia nacional. Bom, vamos para o milho Chicago e milho B3. Em Chicago, contrato dezembro e março. Encerraram a sessão desta quinta-feira em leve e baixa de 0,37% na Bolsa de Chicago. Dezembro fechando a 0,668% por Bushel. E março do ano que vem fechando a 0,673% por Bushel. Todavia, o contrato dezembro já tem uma alta acumulada de 0,41%, ou seja, de lado. Na penúltima sessão da semana, os preços foram pressionados pelo forte rícimo de colheita do cereal de inverno no centro-sul do Brasil. Levantamento realizado pela Datagro até a última sexta-feira mostra os trabalhos que atingiram 98,1% a área projetada, ante 95,6% na semana anterior e 95,7% na média dos últimos cinco anos. Além disso, dados do Ministério da Infraestrutura da Ucrânia mostram que 102 navios picaram a mula de Shornomosk, Pivideni e Odessa desde o início do acordo com a Rússia, em 1º de agosto, carregando 2,37 milhões de toneladas de commodities agrícolas. Entretanto, as perdas foram limitadas pelo avanço de quase 2% do petróleo e pelo recuo do índice de dólar, que compara a força do dólar com as principais moedas mundiais. Notícias também do clima no cinturão do milho lá nos Estados Unidos e os desdobramentos do conflito bélico também ainda seguem no radar. E já o milho na B3 fechou a sessão desta quinta-feira com leve recuo de 0,08%, negociado a 88,98% a saca. Janeiro caiu 0,11%, fechando a 93,10%. O serial operou no campo negativo em virtude da desvalorização do dólar. Além disso, a commodity terminou o dia embaixo na bolsa de Chicago. E como comentei, a finalização da colheita lá no centro-sul do Brasil, aqui no centro-sul. Os embarques também ucranianos pelo Mar Negro também pressionaram milho. Bom, rapidinho então, vamos para o gráfico do milho novembro na B3. Até faz tempo que eu não olho, tenho comentado o milho para vocês da B3, sempre falando mais do milho de Chicago, soja Chicago. O milho está nos últimos dias num movimento que a gente chama de lado, entre um suporte ali na casa dos 88 e resistência na casa dos 90, tá? A média móvel de 20 dias está nos 89,40. Se eu romper a média, aí eu acredito que vai tentar voltar para a casa dos 91, 92 reais o milho BMF. Claro que se perder os 88, o primeiro suporte é os 87 e depois só lá nos 85, tá bom? Abraços a todos e vai commodities! Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E agora é aquele abraço para você, ouvinte, telespectador e internauta. Abraço a todos que nos acompanham pela Rádio Boa Vista FM, para você que nos acompanha pela Antena Parabólica na TV Milagro, e quem está no YouTube, Genivaldo Santos, beleza? Bruno Luiz Aguiar, Edilson Germano Martins lá no Espírito Santo, Carlos Dinei Possamay, o Gerson de Jesus de Coronel João na Bahia, também tem a Denise Barbosa, Lorival Justino Vieira, Ariadna Sena. Lá no Instagram tem o Igor Domingos, Catiusca Barbosa, Maria da Conceição Lourenço Ribeiro, Marcelo Cacheta, Regina Barbosa, Breno Ardes Zombraga, tem Caliton Júnior, Fabiana Giatti, Gustavo Henrique Corrêa, Aelson Soares Muniz, Lilian Guimarães, Carla Marina Batista. Um abraço a todos que nos acompanham também pelo Facebook do Paracato Rural, no podcast, lá no Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, outros aplicativos de rádio. Um abraço para a turma aí da Case H, para os nossos seguidores em Portugal. Um abraço a todos. E lembre-se, hein, curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui, deixando aquele abraço a todos vocês. Meu muito obrigado. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento, cria nisso. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein, vou ficar esperando você aqui, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias, Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Tchau